Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Alguns animais têm aparências bem estranhas e às vezes até primitivas. E entre esses bichos, um chama bastante atenção. O caranguejo ferradura, um verdadeiro fóssil vivo. Uma curiosidade bem legal é que o sangue dos caranguejos ferradura tem a cor azul. Aliás, um azul bem bonito. Por terem o sangue à base de cobre, os caranguejos ferradura usam hemocianina para transportar oxigênio para suas células. Seu sangue contém um tipo de célula móvel chamada de amebócito, que tem uma enorme importância na área médica. O sangue do caranguejo ferradura do Atlântico é colhido para a extração dessa célula, que tem aplicações na fabricação de um tipo de reagente conhecido como LAL, que é usado para detectar endotoxinas bacterianas. Ele é um reagente bastante eficaz para identificar possíveis bactérias em medicamentos. Algumas indústrias que os recolhem nas praias dos Estados Unidos coletam parte do sangue do animal, depois os libertam novamente no oceano. Eles podem ser mantidos fora d'água por 4 ou 5 dias e recuperam rapidamente o sangue coletado. No ano de 2003, pesquisadores desenvolveram uma substância sintética que tem o mesmo efeito que o sangue do caranguejo ferradura. Assim, hoje em dia, não é mais necessário coletar esse animal e extrair seu sangue azul. Mesmo assim, algumas indústrias ainda fazem isso. Vamos ver se essa prática se encerra logo de uma vez, para que esses animais possam vir livres e tranquilos. Legenda Adriana Zanotto